Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial e imobiliário. O tema é abrangente, envolve desde contratos, golpes, questões financeiras e até problemas com vizinhos. Para isso nós recebemos aqui no estúdio a advogada Luciana Lozic, especialista em direito condominial. Ela é formada em direito com especialização em direito do trabalho, direito civil e direito imobiliário e condominial. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, agradeço o convite. A gente que agradece. A gente até conversava aqui nos bastidores, né? O direito de morar todo mundo tem, mas com isso vem a convivência em sociedade, e aí surgem os problemas. E parece que todo mundo tem uma história para falar, né? De condomínio, de problema com contrato, com a venda, com aluguel. Queria que você explicasse para a gente quais são os problemas mais comuns que a gente tem normalmente, né? E quando é o momento de procurar advogado? Dá para prevenir? A gente pode ter orientação do profissional antes de ter o problema? Com certeza. Inclusive hoje a advocacia no direito imobiliário e no condominial, ela é muito voltada para essa advocacia extrajudicial, que ela é uma advocacia fora da justiça. Porque a justiça hoje, ela é muito custosa, né? Muito custosa, ela é mais lenta que você resolver no extrajudicial, fora da justiça. Então, tem diversos problemas, tem conflitos, desde um contrato que foi assinado sem revisão de cláusulas, desde a compra de um imóvel que foi feito de forma informal. Todos esses problemas em condomínios, nós temos muitos problemas com pessoas que não sabem, que tem um regimento, uma convenção. Então, todos esses são os problemas para você procurar um advogado e tirar suas dúvidas. Doutora, falou agora de algo muito importante, que a gente vinha de uma cultura aqui no Brasil do chamado contrato de gaveta. Isso tem problema já há muitos anos, há muitas gerações e principalmente quando a gente se dá conta, é quando tem uma herança. A gente vai começar o inventário de alguém, isso é um problema, contrato de gaveta não está previsto na legislação, né? Como é que as pessoas podem se orientar, né? E ter a consciência de que isso deve ser uma conduta, né? Que deve ser deixada de lado. Sim, com certeza faz parte da cultura do nosso país. Hoje nós temos no Brasil mais de 3 milhões de imóveis irregulares, que a gente chama, que são o quê? Aqueles imóveis que não tem matrícula em nome do verdadeiro dono. Então, tendo em vista esses contratos de gaveta que foram realizados e continuam sendo realizados por falta de conhecimento, nós temos todos esses imóveis irregulares. Então, a pessoa que tem esse problema, ela tem que procurar regularizar o quanto antes, né? Nós teremos aí mais pra frente a reforma tributária, que vai incidir impostos muito maiores nessas regularizações. Então, o quanto antes a pessoa conseguir regularizar pra colocar, por exemplo, num inventário, né? E ter posse mesmo do bem, porque esse bem pode ser disputado pelos outros herdeiros da pessoa que tá na matrícula, de repente, né? Então, nós temos uma série de conflitos que sim, podem ser resolvidos com a regularização de imóveis. E nisso é importante a gente falar sobre a escritura, porque o que muita gente sabe é ah, é o contrato de gaveta e eu ter a escritura do meu imóvel. Mas só a escritura não basta, né, doutora? É isso que muita gente acaba não sabendo, não tendo essa consciência que gera tanto conflito, né? São dois documentos, são dois tipos de cartórios diferentes e a gente tem que seguir ali um rito, é isso? É isso mesmo. O contrato de gaveta, muitas vezes, ele passa à posse, você paga pela posse, não pela propriedade do bem. O dono só é dono quando ele tem o nome na matrícula, né? Nós temos, antigamente, a gente tinha no Brasil um sistema de transcrição, que era um sistema onde havia uma transcrição do imóvel, mas todos os dados não estavam ali dentro daquela transcrição, né? Os de compra, de venda, de revenda. Então, hoje a gente tem a matrícula onde são consolidados todos esses dados. Então, no contrato de gaveta, você tem um contrato, ele pode, inclusive, estar registrado em cartório, mas ele não tem uma validade para você ser efetivamente dono daquele imóvel, poder vender, poder dar em pagamento, enfim. Realmente ter esse poder de dono. E aí o problema vem, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro para pagar taxa, o imposto, falo assim, daqui a um tempo eu acerto isso. Mas aí, aquela pessoa que te vendeu o imóvel pode ter um problema de saúde, pode viajar, isso pode entrar ali na partilha de uma outra família. E aí começa a dor de cabeça? Começa a dor de cabeça, com certeza. E aí você vai ter que entrar com o processo judicial que é muito mais custoso, muito mais demorado do que regularizar. Muitas vezes a gente consegue fazer essa regularização hoje no extrajudicial, fora da justiça. Mas chega um ponto que o problema está tão complicado que a gente já não consegue mais convalidar esses atos jurídicos fora da justiça. A gente precisa levar a apreciação do judiciário para poder regularizar esses imóveis. E não que não vai resolver, mas pode ter muita dor de cabeça até lá, né? Pode ter muita dor de cabeça e gastar muito mais dinheiro que a regularização pagando taxas hoje, sabe, fora da justiça do que lá na frente. Porque lá na frente, você também vai ter que pagar essas mesmas taxas, né? Só que mais o custo do advogado, mais o custo do processo, mais a demora. Mais os juros, mais o juros. Mais o juros e pior. Pode ser que você não fique com o bem. Vai arcar com todas essas despesas ainda, pode ter o prejuízo de não pagar a propriedade. Pode correr o risco de perder a propriedade. Dependendo do que for alegado, você pode chegar até a perder a propriedade. Falar em perder propriedade, a gente precisa falar de algo também muito sensível que grande parte da população não sabe. A gente tem uma garantia, né, pela lei, pela nossa Constituição, de que quem tem ali um único imóvel, aquilo é um bem de família e eu não vou perder. Pouca gente sabe que algumas dívidas, mesmo sendo o único bem, podem tirar isso, né, se eu deixar de pagar, por exemplo, IPTU e algo que é novidade, que pouca gente sabe, né, se é uma parcela bem menor ainda, o condomínio. Doutora, é importante falar, não pode atrasar nem imposto, nem essa taxa, né? Não pode. O condomínio, principalmente, muita gente pensa que, ah, eu só tenho esse bem, quando chega lá o processo da ação de cobrança do condomínio, que hoje é uma ação de execução de condomínio, eles pensam que não vai poder perder o bem, mas de fato perde o bem, então é uma exceção à lei da empenhorabilidade e eles podem perder o bem por falta de pagamento do próprio condomínio. Muita gente já perdeu e é bem comum. Tem que estar atento, né? Tem que estar muito atento, porque é uma coisa séria e às vezes você pensa, ah, o meu bem vale 500 vezes, 400 vezes mais que o valor do condomínio, né? Que é o que eles sempre falam, 100 vezes mais o valor do condomínio. Só que o condomínio, ele vai se acumulando tanto que chega uma hora que ele pode até ultrapassar o valor do bem. Dependendo dos casos, nós já vimos casos que o valor da dívida ultrapassou o valor do bem. Então tem que ter ali, né, esse controle da situação e buscar negociar também, porque há também mutirões, há negociação, há uma negociação acessível, negociar é sempre o melhor negócio, né? Com certeza, com certeza. E doutora, convivendo, vamos falar de condomínio então? Porque na vizinhança, mesmo ali não vivendo num condomínio, a gente tem o vizinho próximo, essas relações acabam gerando conflitos, né? Porque viver com o ser humano é uma coisa difícil. No condomínio, quais são os principais problemas que vocês recebem no escritório? Cinco C's, a gente fala que são cinco C's. Carro, cachorro, cano, calote, né? Então assim, tem vários, a gente apelidou de cinco C's. Carro, que é a questão da garagem. Cano, que são as infiltrações. Calote, que é a inadimplência. Criança, que faz muito barulho, né? Então assim, cinco C's são os principais problemas nos condomínios, porque barulho, incômodo, tudo que gera prejuízo, a saúde, o sossego e segurança são incômodos dentro do condomínio. Vamos falar de um desses problemas bem comuns, porque a gente não sabe exatamente de que forma lidar. Os pets, os cachorros, os gatos, hoje eles fazem parte da nossa família. É considerado até família pela justiça hoje em dia, né? Mas eles têm muito conflito por conta disso. Porque é o latido, é a circulação na área ali comum, mas tem até condomínio querendo proibir, né? Ter o animal de estimação. Isso é possível? De que forma esse tema tem que ser tratado no condomínio? Eu posso aí me mudar para um prédio e ele disser assim, aqui não pode cachorro? Não pode. É muito comum, principalmente os prédios antigos, terem no regimento interno a proibição de animal. É tanto de ter animais dentro do apartamento, quanto proibir, querer limitar o peso, a quantidade, mas não pode. Isso é inconstitucional, a gente não aceita. Já teve diversos julgados nos tribunais superiores falando que não tem como você limitar e nem proibir animais dentro de condomínio. O que a gente tem é a responsabilidade do condomínio quanto aquele animal. O animal hoje é tido como coisa, ele está dentro do código civil, então você tem responsabilidade sobre aquela coisa. Agora ele está sendo transformado pela doutrina e provavelmente vai entrar no novo código civil como ser seciente, que é um ser que ele sente, então ele está sendo reconhecido como uma nova categoria dentro do código civil. Mas ainda assim a responsabilidade continuará sendo do condomínio. Então esse condomínio tem que saber que ele deve, pode ter quantos animais ele quiser dentro do apartamento, desde que a limitação é não prejudicar o sossego, a saúde e a segurança dos vizinhos. Então esse animal, sossego, ele não pode latir o dia inteiro a ponto de incomodar outros vizinhos. Segurança, ele deve sair com focinheira, com guia, com coleira, dependendo do porte do animal. Então a lei municipal, ela tem algumas raças que são obrigatórias sair com focinheira. Ele não pode atacar os outros animais, ele não pode atacar os outros vizinhos. E sossego, saúde e segurança. A saúde é importante, porque o animal não pode estar doente e sair espalhando para os vizinhos alguma doença, algum problema. Nós já tivemos problemas de um gato, que ele andava por todo o condomínio e ele era um gato extremamente doente. Começou a passar para os outros animais, o que ele tinha. Então assim, a gente precisa ter essa noção, que você pode ter quantos animais você quiser. Não tem que carregar no colo, isso também é totalmente legal. Isso gera até um constrangimento ilegal para quem carrega, imagina uma senhora que seja franzina carregando um cão enorme. A gente não pode ter essas limitações, mas era muito comum no passado, dentro dos regimentos internos. O condomínio pode exigir, por exemplo, a carteira de vacinação do animal? Pode exigir. Pode exigir. Faz parte, faz parte da garantia de saúde para os outros condôminos e para os outros animais. E esse conflito existe, né? Porque é natural da criança chorar, como é natural, por exemplo, de um cãozinho latir. Como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente pode ter ali a ideia de que está ultrapassando um limite aceitável, que isso pode gerar um problema ali no condomínio? Tem uma lei municipal que fala sobre o decibelímetro. Então, assim, tem os decibéis que você deve medir e o condomínio deve ter esse decibelímetro para poder medir quanto que é esse barulho. Se ele é normal ou anormal, só a lei vai poder dizer. Então, a gente mede esse barulho para saber se realmente é uma perturbação ao sossego, se é um barulho normal do cotidiano. Porque há um limite muito tênue entre você descobrir o que é uma perturbação do sossego e o que é um barulho normal em condomínio. Porque tem gente que não tolera absolutamente nada de barulho que é morar em condomínio. Daí é uma contradição também, né? Então, tem cachorros que latem dia e noite, por exemplo. É uma perturbação ao sossego, porque ele já latiu durante o dia todo, tem gente fazendo home office. Aí, quando você chega em casa, não consegue descansar. Tem crianças e pessoas que têm sono leve. Então, aquele cachorro realmente vai perturbar o sossego, né? Assim como a criança que chora demais, que tem problemas às vezes, né? Ela também vai chegar a perturbar o sossego do outro. Mas há um limite. A gente precisa entender esse limite. Em condomínio, muitas coisas não vão ter soluções. Às vezes, a solução é você mudar do condomínio. Realmente, assim. Porque tem pessoas que não têm tolerância nenhuma a barulho. E ter também bom senso, né? Ver se a situação chegou no limite, de que forma que eu vou poder resolver para também não ter dor de cabeça, né, doutora? Exatamente. Tá certo. A gente vai falar mais desses problemas de condomínio e novidades também que a tecnologia está trazendo para a gente. Mas daqui a pouquinho. Perfeito. E agora, o Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a advogada Luciana Lozic, especialista em direito condominial. Doutora, a gente estava falando, né, de todas as polêmicas que existem, né, quando a gente convive, né, num condomínio, né, está ali convivendo com as pessoas no nosso dia a dia. Mas a tecnologia trouxe novidades que facilitam a nossa vida por um lado, mas trazem novos problemas também por outro lado. Vamos falar de condomínios e convivendo com plataformas de locação de curta temporada, de curta duração. A gente está falando, principal plataforma é Airbnb. Tem condomínio que não quer de jeito nenhum, tem condomínio que está sendo lançado, aí vendendo na planta, só para se dedicar a isso. Como que está essa questão na nossa legislação? Pode proibir, tem que regulamentar dentro lá do regimento interno? De que forma que a gente lida com isso? Foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos dois julgamentos. O primeiro foi que o Airbnb só poderia ser regulamentado se fosse colocado dentro da convenção de condomínio. Mas aí nós temos um problema, porque para colocar dentro da convenção de condomínio, nós temos um quórum bem acentuado, que é de dois terços da totalidade dos condôminos para fazer essa aprovação. E tivemos um outro julgamento, os dois de turmas isoladas no STJ. O outro julgamento fala que se o condomínio tiver a finalidade residencial, ele não pode ter o Airbnb. Então, se ele já for misto, tiver alguma outra designação de finalidade, ele vai poder ter o Airbnb. Então, assim, nós não temos nada legislado, nós só temos julgados que chegaram até o STJ e nós temos essas orientações. Quais são os problemas do Airbnb para o condomínio? A pessoa que vai para o Airbnb, ela vai de férias para um prédio que é residencial. Porém, ela deve cumprir dentro do condomínio a convenção e o regimento daquele condomínio. E muitas vezes ela não sabe. Então, a pessoa que está de férias, ela está de férias, ela está tranquila, está passeando, muitas vezes faz festa dentro da unidade, atormenta os outros moradores. Esse é o grande problema do Airbnb. A ideia da pessoa é estar descansando ou trabalhando por curta temporada e os moradores não aceitam porque ele já tem aquela rotina do residencial e isso atrapalha muito. Muitas vezes essa pessoa não conhece as regras dentro do Airbnb, dentro do condomínio, né? Isso não é passado para eles. Então, esse é um problema. Por parte de quem aluga é um outro problema, porque ele tem a propriedade. Então, ele deveria ter o direito de fazer o que ele quiser com a propriedade dele. Então, ele também não quer deixar de locar aquela unidade para o Airbnb. Então, nós temos aí sempre um conflito de um lado e de outro, né? Mas nós não temos ainda uma legislação sobre isso. O que nós temos são orientações e julgados. Importante dizer que não se pode proibir o Airbnb por assembleia e nem por regimento interno. Então, fazer uma assembleia e falar está proibido a partir daqui para frente, não tem legalidade nenhuma e também se você fizer uma assembleia para colocar aquela regra dentro do regimento interno, não tem. Só tem validade se ela for colocada dentro da convenção do condomínio. E aí, é com aquele quórum, né? De dois terços dos proprietários. Com aquele quórum, dois terços dos proprietários. Mas pode colocar, por exemplo, tenho lá o quórum. Eu posso colocar a exigência, por exemplo, de ser uma fechadura eletrônica, de que ou a entrega das chaves deve ser feita por uma pessoa e não colocar ali o porteiro como a pessoa responsável por entregar aquela chave. Isso é um problema também? Muitos condomínios sofrem com isso? Sim, isso é um problema porque aí você tem um problema de administração do condomínio. Tem condomínios que tem porteiro, que tem portaria, tem condomínios que não tem, tem condomínios que tem os síndicos presentes, tem condomínios que já são síndicos profissionais, né? Então, nós temos um problema com relação à administração. Então, se o Airbnb, por exemplo, ou outras plataformas padronizam um tipo de protocolo para a entrega dessas chaves, eles podem, inclusive, levar o condomínio a um risco, né? De entrada, de terceiros, de estranhos. Então, não há como se ter um padrão. Isso tem que ser alinhado com cada condomínio. Doutora, outra ferramenta tecnológica que causa muita polêmica em reuniões e assembleias de condomínio, que é a portaria remota, portaria eletrônica. Tem alguma lei que regulamente isso? A confusão, ela sempre acontece, gera, ali, muita disputa entre os moradores dos condomínios? Sim, não há uma lei específica porque ela é uma portaria, ela é uma portaria tecnológica, né? Não há uma lei específica para essa regulamentação. Mas, o que que acontece? As portarias remotas têm sido colocadas, geralmente, em condomínios menores, por conta do custo. Porque hoje o custo de ter uma portaria tanto terceirizada, quanto uma portaria orgânica, com os funcionários próprios do condomínio, ela é muito cara, né? E a portaria remota, ela reduz esse custo. Porém, a tecnologia, para ela funcionar bem, é necessário que as pessoas se adequem aos protocolos e procedimentos. Então, isso gera muita confusão. Tem gente que fica para fora horas porque não sabe entrar no próprio condomínio, por conta da portaria. Por isso que hoje eles facilitaram com reconhecimento facial, que você deve ir lá fazer o cadastro, ou com a própria digital, que daí facilita os condôminos cadastrados entrarem nessas portarias. Mas as pessoas já são acostumadas com outro tipo de portaria, que é o porteiro ali, né? Independente se for terceirizado ou não, aquele atendimento, e entrar com facilidade. E em condomínio, qualquer tipo de segurança, por exemplo, as clausuras na entrada da garagem, ou a própria portaria remota, quanto maior segurança, maior o desconforto das pessoas que moram ali. Elas vão ter que passar por desconfortos, né? E também por esse aprendizado, que é, como que eu vou ingressar por meio dessa portaria? Eu vou ter que fazer um cadastro? Quem está entrando no meu condomínio? Quem está saindo? Como vai ser esse protocolo para visitas? Então vai ser desconfortável. Mas é um custo muito mais reduzido para o condomínio do que as portarias terceirizadas. Mas assim, cada condomínio tem um tipo de prioridade. Tem condomínios que não abrem mão de jeito nenhum das portarias com porteiro presencial. Doutora, a gente está falando da tecnologia ainda. Algo muito mais comum no nosso dia a dia são as câmeras de segurança. E claro, os condomínios não abrem mão disso. A gente tem ali nas câmeras, os porteiros quando tem, eles ficam olhando. Tem aquele condomínio que opta por ter uma empresa de segurança, de monitoramento, que faz uso disso também. A polêmica é, em quais locais eu posso instalar a câmera? A gente sabe que no elevador e na portaria é permitido, e é uma questão que traz segurança para todos nós. Mas ali, nas áreas comuns, no corretor, na entrada da minha casa, na entrada da unidade, isso pode ser colocado, pode ser instalada a câmera também, ou tudo depende ali da condição? Então, isso tem que ser, isso é feito por uma consultoria própria, porque as câmeras do condomínio, elas são feitas com uma finalidade, segurança. Então, o posicionamento das câmeras, quem vai definir é um consultor. A gente orienta que o consultor, não um próprio síndico, porque muitas vezes ele vai colocar a câmera num lugar que pega uma região, mas não pega outra. Então, tem uma consultoria para ver quantas câmeras e quais locais essas câmeras serão instaladas dentro do condomínio, mas o próprio morador não pode instalar. A câmera, por exemplo, eu vou colocar uma câmera aqui na minha... Na porta da minha casa. Na porta da minha casa, porque eu quero ver. Não, você não tem esse direito. Precisa passar por uma assembleia para você saber onde que vai colocar essas câmeras, né? As câmeras colocadas nas áreas comuns do condomínio, as imagens são próprias do condomínio. Elas devem ser hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tratadas pelo condomínio, guardadas pelo condomínio e até extintas pelo condomínio. Não posso chegar lá e falar assim, quero as imagens de tal dia, tal horário, porque eu quero ver o que estava acontecendo. Isso não é bem assim. Não é bem assim. O que você pode fazer é verificar as imagens, por exemplo, com o síndico, mas não pode deter essas imagens. Você não pode levar para casa essas imagens, porque pode ter imagens de terceiros, as imagens são de responsabilidade total do condomínio, então o condomínio não pode te entregar essas imagens. Se você quiser essas imagens, tem que ser por meio de um boletim de ocorrência realizado na polícia, que daí a autoridade policial vai requisitar essas imagens para o condomínio, ou através de processo judicial, que daí o juiz faz essa requisição. Doutora, vamos falar de polêmica agora, aquela convivência que a gente tem, problema com todo mundo. Recentemente, viralizou até nas redes sociais o caso de uma jovem que recebeu um bilhetinho lá de um vizinho reclamando das vestimentas dela dentro de casa. Por quê? Porque ela estava andando com roupa de ginástica e a vizinha não gostou porque o marido dela estava ali olhando. A gente tem outro caso de um condomínio, um prédio que foi erguido ao lado de uma casa que tinha piscina e houve reclamações porque a gente tinha mulheres usando a piscina e fazendo topless. É difícil da gente saber o que as pessoas têm ali, do que é permitido, do que não é para a vida pessoal dela. Mas quando a gente fala de convivência e sociedade, isso é mais difícil. Tem como tratar disso? São comuns problemas como esse, doutora? São bem comuns problemas como esse. Hoje, a gente não tem como determinar o que o outro vai vestir. Então, se a pessoa se sente incomodada com o que o outro vai vestir, isso não é um problema condominial. O síndico não tem que intervir nessas questões. A não ser que a pessoa esteja totalmente nua dentro do condomínio, que daí é uma outra questão. Que daí já vai para o que prevê a legislação também. Isso, exatamente. Mas determinar que uma mulher está usando roupas de ginástica, o que ela deve vestir, eu acho que não é mais nem dentro do nosso tempo determinar o que o outro vai vestir. Até porque tem homens também que podem se vestir de um jeito que outras mulheres não vão gostar. Então, assim, essa questão tem sido atacada mais realmente com as mulheres, mas a gente não pode delimitar o que vai se vestir dentro do condomínio. Aqui no Paraná, em Curitiba, nós temos um tempo frio. Então, é estranho que as pessoas andem, por exemplo, de roupas de banho. Mas num condomínio de praia, as pessoas vão estar o tempo todo de roupa de banho, entrando e saindo, e todo mundo vai achar normal. Então, é muito difícil delegar para o síndico essa função, de determinar o que o outro vai vestir e de notificar e multar. Não tem nenhuma previsão dentro da legislação para que embase esse tipo de notificação e de multa dentro do condomínio. Vale o bom senso também, né? Vale, vale o bom senso. Porque tem gente também que anda com pouca roupa e se sente confortável e não vê problema nenhum, né? Tem que ter liberdade de cada um, né? Exatamente. Agora, doutora, uma responsabilidade que chegou nos últimos anos para o condomínio, para o síndico, é em relação à violência doméstica. A gente tem uma previsão, a gente vê casos de imagens, por exemplo, de elevador ajudando em processos de violência física e de casos de abuso. Qual é o papel do condomínio, do síndico, dos vizinhos? Nós, como sociedade mesmo, quando a gente tem casos como esse ali dentro, né? Desse espaço comum do condomínio. Então, a lei determinou que o síndico fizesse a denúncia da violência doméstica no condomínio. Mas nós temos um grande problema aí, porque deveria ser, e aos condôminos, isso também é delegado, a denúncia de toda a sociedade. Porque é uma violência, você faz a denúncia anônima e a polícia investiga. Porque o síndico não pode investigar esse tipo de crime. Então, essa lei determinou, uma lei de denúncia da violência doméstica, determinou que o síndico fizesse essas denúncias. Mas é um dever a mais para ele, porque o síndico já tem diversas responsabilidades por lei e é um dever que deveria ser de toda a sociedade. Você imagina que é fácil pensar nessa lei quando o síndico, por exemplo, mora dentro do condomínio. Mas quando o síndico é um síndico profissional, e hoje nós temos essa realidade de muitas empresas que têm síndicos profissionais espalhados pelo país, eles não vão conseguir fazer essa denúncia de forma imediata, a não ser que um morador informe a eles que isso aconteceu. Então, é muito mais fácil para a pessoa que está ali do lado, vendo essa violência, que ela faça a denúncia. Denúncia anônima, ela faz a denúncia, liga, a polícia vem, investiga se é verdade ou não. Então, seria muito mais fácil. Esse é um dever de todos como cidadãos e não só do síndico. Mas o condomínio pode ajudar, por exemplo, fornecendo as imagens de segurança, fazendo esse relato, anotando essas reclamações, por exemplo, ali no livro de ocorrências. Isso tem que estar com uma cultura ali dentro desse espaço também. Com certeza. E também o síndico pode fazer essas campanhas de denúncia à violência, deixando os telefones fáceis para as pessoas ligarem, fazerem a campanha de informação. Olha, se você desconfia de uma violência doméstica, ligue para esse número, informar que tem denúncias anônimas, que a polícia não vem atrás da pessoa que denunciou, porque o medo é, eu vou denunciar, então eu vou estar envolvido com isso. E não, você vai fazer a denúncia e a polícia investiga, cada um com a sua parte. Dentro de todos esses problemas, desses universos, né, doutora, o que a gente mais percebe é que é o bom senso. O bom senso, o respeito ali ao direito do outro, é o mais importante quando a gente fala de condomínio. Com certeza, a palavra final é bom senso. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter vindo até aqui, compartilhado um pouco da sua rotina, desse seu conhecimento. E volte com novidades. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver eixo e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos no próximo programa.